Olá a todos os meus patrícios desse meu amado Brasil. Hoje neste vídeo eu vou falar sobre um herói brasileiro que lutou durante a Guerra do Paraguai, o imperial marinheiro Marcílio Dias. Filho de Lucena Dias e Manuel Fagundes, ele nasceu em 1838 na cidade do Rio Grande. Em 1855, com 17 anos, Marcílio Dias ingressou na Armada Imperial, sendo Praça dos Imperiais Marinheiros. A primeira vez que ele se destaca foi em 1864, quando as tropas brasileiras invadiram a cidade de Paissandu, no Uruguai. Com uma tomada, Marcílio Dias subiu ao alto da igreja, da praça, e gritou vitória, tremulando a bandeira brasileira. Mas foi em 11 de junho de 1865 que as esquadras brasileiras foram surpreendidas pelas esquadras paraguaias no Rio Paraná, próximo ao Rio Riachuelo. E infelizmente, como as tropas foram surpreendidas, as tropas brasileiras, elas não conseguiram fazer a sua formação de defesa e de ataque. Durante o combate, o jequitinhonha da esquadra brasileira acabou ficando encalhado. E a canoeira Parnaíba não conseguiu entrar em formação, facilitando a invasão de dois navios paraguais. E nessa situação, o combate passa a ser corpo a corpo, projetos, baionetas e espadas. Alguns marinheiros fugiram para salvar suas vidas, Mas Marcílio Dias se juntou a outros guerreiros e tiveram a honra de defender a sua pátria e seus patriotas. Ele lutou bravamente contra quatro soldados paraguaios, conseguindo matar dois. Mas infelizmente, ele perdeu um dos braços e sucumbiu ao ataque dos outros dois. Marcílio Dias morreu no dia seguinte, foi socorrido, mas não resistiu. E teve a honra de ser sepultado nas águas do rio Paraná. E contando essa história, eu venho fazer um pedido ao presidente da Fundação Tomares, o senhor Sérgio Camarro. Eu faço o pedido para que coloque esse marinheiro no rol das personalidades desta fundação. Porque quis Deus que ele tivesse a pele parda, o seu pai português, sua mãe brasileira, negra. Então, eu faço esse humilde pedido para que ele entre no rol dessa honrosa fundação. E, para finalizar, repararam que em nenhum momento eu relatei que esse marinheiro, ele era negro? Sabe por quê? Porque isso não importa. A cor da pele não importa. O que importa é o que a pessoa tem de valor, o que ela foi e o que ela é, não a sua pele. Fica a dica. Valeu, forte abraço.